Boa noite. Uma das primeiras preocupações de quem quer curtir o carnaval é proteger o celular. O número de roubos e furtos nas grandes cidades é alarmante, especialmente nesta época do ano. Aqui em Belo Horizonte, um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a ação de uma mulher suspeita de furtar um aparelho durante o desfile de um bloco. Um homem gravava com o celular o grupo de amigos se divertindo no bairro Sagrada Família. Entre os foliões estava a mulher dele, que não percebia a aproximação da mulher de preto ao lado, que estava mesmo era de olho na bolsa da vítima. Bem rápido, ela pegou o celular e saiu no meio da multidão. O crime foi percebido pouco tempo depois, mas só em casa, após o desfile, repassando as imagens, é que a mulher foi identificada. Na rede social, a vítima resumiu que o sentimento de estar sendo lesada é algo que não se explica. Um boletim de ocorrência foi registrado. A polícia civil informou que aguarda as imagens gravadas pelo marido da vítima para tentar localizar a suspeita. Você já deve ter...